Ficus pumila variegato, popularmente conhecida como unha de gato. Uma planta muito delicada, bonita, de fácil cultivo, mas confesso que eu me arrependi de comprar essa planta. Por que eu me arrependi de comprar essa planta? Bom, assista o vídeo até o final e eu vou explicar por que eu me arrependi de comprar essa planta aqui. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar por que eu me arrependi de comprar essa planta aqui. A planta é bonita. Olha só, eu achei ela maravilhosa, paguei um precinho bem baratinho. O nome científico dela é Ficus pumila variegato, mas é popularmente conhecido como unha de gato. Então, ela parece uma planta bem delicada, muito bonitinha. E realmente ela é muito bonitinha, mas ela é uma planta trepadeira. É uma planta que ela fica procurando meios de agarrar em alguma coisa e subir. Então, enquanto ela é pequenininha, olha o tamanhinho da folhinha dela, é menor que a minha unha. É bem pequenininha as folhinhas dela, né? E do jeito que ela está aqui no vazinho, é legal, dá para ter ela. Vai podando ela quando ela vai crescendo bastante e se quiser pode colocar um toquinho assim maior aqui para ela ir se envolvendo no toquinho, né? E cuidando dela é uma plantinha bonita, mas não pode descuidar dela. Achei ela bonitinha, achei ela uma graça. As pessoas costumam comprar dela para recobrir muro, né? Para fazer aquelas coberturas em muros. Só que depois que ela vai para o muro, ela toma conta do muro em muito pouco tempo. Então, a pessoa que comprar, achar bonita essa plantinha, a ficus pumila variegato, popularmente conhecida como unha de gato, tem que estar ciente que vai ter que ficar podando ela, dirigindo ela, vamos dizer assim, dominando ela para que ela não cresça demais e não tome espaço desnecessário no seu jardim. Então, evitar de plantar no chão. Ela pega com muita facilidade. Então, se você podar e você não quer que ela cresça, que ela forme mais, não jogue os ramos delas em qualquer lugar, principalmente num local mais úmido e de sombra, né? Porque ela é uma planta de meia sombra. Então, tomar cuidado para ela não tomar conta do seu jardim aí ou do seu espaço que você tem. Mas, nada impede de você ter ela. Eu me arrependi de comprar, porque eu não sabia, mas eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela, eu vou estar podando ela e evitando que ela tome conta do espaço, né? Então, se você procurar, pesquisar, você vai ver que a unha de gato, ela é uma planta que ela cresce muito. Ela toma conta de um espaço muito rápido, né? Então, mas é isso aí. Eu me arrependi, mas eu vou cuidar dela, eu vou cuidar. E achei linda. As folhinhas delas bem pequenininhas, olha só, com relação à minha unha, são bem pequenininhas, tem as, uma bordadura branca em volta das folhas, tem os galhinhos bem resistentes, bem fortes, né? E se você plantar ela no chão, ela vai crescer demais. Então, é melhor manter num vasinho pequenininho, num vaso pequeno, e que ela não cresça muito. Colocar um toquinho, aqui está uma tabuinha, né? Do jeito que ela veio, tem uma tábua aqui, né? Um pauzinho aqui. Eu quero que ela cresça mais. Então, eu vou colocar mais ou menos um meio metro de madeira aqui pra ela agarrar e ficar assim um arranjo bem bonito. Mas é isso aí, então. se você também já comprou essa planta e não sabia que ela era uma trepadeira e se arrependeu ou tem alguma história pra contar dessa planta, o que que virou, coloca aí nos comentários. E não estou tão arrependida assim, porque eu continuo achando ela bonita e vou cuidar da minha plantinha, né? Mas conta aí, você tem essa planta aí? Você já está podando? Ela cresceu demais? Você plantou na beira do muro? Como que ela ficou? Conta aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!